As imagens feitas com um celular mostram um grupo de alunos durante o que tudo indica ser uma festa, dentro de uma escola da rede estadual de ensino. Em meio às comemorações, um dos estudantes passa a ingerir livremente aquilo que parece ser bebida alcoólica. A garrafa passa de mão em mão, cada um que tente dar um gole maior do que o outro. Os alunos, todos menores de idade, desta escola, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, onde as cenas foram registradas. Esta senhora, que prefere não se identificar, é mãe de um estudante da unidade de ensino. Eu acho um absurdo numa escola que os alunos vão para estudar e em vez de estudar eles estão levando bebida para dentro da sala de aula. Era uma festa que estava sendo promovida e eu acho engraçado de tudo isso, porque ninguém, será que a secretaria lá, que tem a secretaria, não escutou os professores aonde que estavam. Se tivesse segurança, ela é grande, eu acho que deveria ter duas pessoas, o porteiro e uma pessoa para ficar, já que a escola já está nesse vandalismo, porque ninguém está aguentando mais. Deveria ter uma pessoa rondando na sala, porque ele não quer mais obedecer a direção da escola. Não tem segurança na escola, só são os professores e a diretora da escola. Antigamente tinha até policial na escola e hoje não tem mais. Ela conta ainda que o tráfico de drogas e as ameaças de alunos contra professores reforçam ainda mais o problema. Muita droga, muita droga na escola. E ele tem medo, porque eu também tenho muito medo. A minha opção de colocar lá não foi porque não tinha outro colégio mesmo, só existia esse colégio. Mas se tivesse outro colégio, eu tinha tirado ele de lá, porque lá não tem segurança nenhuma. Ela me dizia que, inclusive, ele conta para a senhora que o café da manhã dos alunos lá, o tráfico rola solto. Exatamente. De manhã, logo de manhã cedo, eu mesmo estive lá na escola e logo cedo o que eu senti foi cheiro de droga. Logo cedo mesmo. E isso é um absurdo. Numa escola, onde a gente pensa que os nossos filhos estão seguros, a gente sai para trabalhar como eu trabalho. E quando... vou trabalhar sem segurança nenhuma, porque sem saber que meu filho vai poder voltar da escola. Isso está acontecendo aqui em várias escolas em Jaboatão, né? Nossa equipe esteve na escola na noite desta quarta-feira. E, ao contrário das denúncias, flagramos a presença de policiais dentro da unidade. Conversamos com alguns alunos que frequentam a unidade de ensino no período noturno. Eles preferiram não gravar entrevista, mas contaram que a presença da polícia na escola não é algo comum, muito menos vigilantes. Para os pais e alunos, o convívio com a insegurança só reforça a angústia e a incerteza do que pode acontecer. Fica um momento de mãe que não tem segurança, sabe que seu filho vai para a escola e não sabe o que vai acontecer lá. A gente pensa que está aguardado, mas não está aguardado. É orar e entregar na mão de Deus, para que Deus cuide. Porque a única pessoa que pode fazer isso nesse momento é ele cuidar do meu filho. E aí E aí E aí E aí